A gente tá defendendo, né? Qualquer hora é hora, vamos lá. Ah, eu vou pôr aleatório aqui, sei lá, qualquer um nessa fase é igual. Vou na cozinha, pronto. É, foi na cozinha. A gente tá defendendo... Puta, essa é muito tensa, sério. Eu já fiquei preocupado só de saber que é esse mapa. É, esse mapa é muito aberto, né? Tem muita opção dos caras entrarem. Difícil. O único que eu sei defender mais ou menos aqui é lá embaixo, lá no ármore. É, é só fechar as paredes aqui, ó. Nessa coisa aqui tem que fechar tudo. É, tem que fechar tudo. Qual a experiência que a gente consegue fechar? Não sei. Cara, eu vou pro... Eu tô no B aqui, duas pessoas têm que fechar aqui, velho. Vou pra andar de cima fortificar aqui um negócio. Tem um quadrado aqui em cima que cai na bomba. É, aí mesmo. Nossa, velho, mais precisa fechar ali. Eu já fui explotado aqui, hein? É, eu também fui. Mas eles não acharam a bomba ainda não. É, não acharam mesmo. Se eles não acham, você ganha uma... Tem um bônus, né? Vou fechar aqui. Aí, só aqui. Ih, acho que era bom beber. Ah, é pior que eu matei o cara bem na hora. Ah, que filhas da mãe. Tô com o Marcelo aqui dentro. Vou fechar a porta aqui de vocês. Vou... É, vamos fechar aqui, Marcelo. Dá licença. Aí. É, eu tô sozinho aqui, peraí. Aí. Pode fechar aqui? Ixi, 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 ixi. Onde fica isso aí, não? O que tá acontecendo? Aqui, não. Ih, cacete. Na B, na B, na B, na B. Pati, vai todo mundo entrar aí. Tá, já tô vendo. Eles tão vindo aqui. Ai, morri. Putz, putz. Já morreu ali? Eles eram por cima. Tem gente por cima. Nossa, os caras... Putz, a gente pegou o pior lugar pra proteger, hein? Porra. Ah, aqui qualquer lugar é pior, viu? Os caras estouraram o chão que eu tava, mano. Ai, nossa senhora. Eu morri bonito, cara. Eu morri bonito agora. Mano, os caras estouraram o chão que eu tava. Vocês já tinham visto isso? Eu caí do andar de camada. Putz, cara. Também morri ali. Ah, morri também. Morreu todo mundo. É, cara. Aqui... Eita. Defender aqui é complicado. É, a gente vai ter pego porão. Na próxima a gente pega porão. Nossa, por que eu tenho mais pontos, viu? É, você defende. Tipo, eu não fiz nada, tá ligado? Mais cagão. Eu fiz mais barreira. Mais cagão. Mais cagão, ponto. Que simpatia ali, ó. Tamo junto, né? O cara estourou o meu chão. Nunca tinha visto. Mano, eu caí pro andar de baixo. Eu fui inútil, bro. Mas você não morreu ali nessa hora, né? Não, não morri. Eu só caí. Só perdi a jogada. Bom, agora tanto faz onde a gente vai nascer. Essa IQ, como é que usa o computador dela? Eu nem sei. Ela checa robô ou bomba. Então, se você vai de um lugar, você dá uma escaneada e vê se não tem nenhum dispositivo lá, tipo... Sei lá, aqueles roteadorzinhos no chão, essas coisas. Nós precisamos localizar uma bomba. Preparação. Cara, eu adoro andar de carrinho, velho. O Hot Wheels aqui é muito legal, né? É muito bom. Será que vai ter algum drone que voa depois? Pode ser que tenha algum operador, né? Mas não sei. É da hora, né? Ter um... Aqueles quadros... Hélice louco, assim. Vocês foram porão, né? Que eu vi. Eu tô embaixo. É, eu tô no porão. Não tem ninguém, não. E... Tá no terceiro? Tá, eles foram aquelas trap de... De, camera lá. Até no terceiro é fácil. Eu acho que isso ainda vem entrar na próxima, hein? É, eu subi, ó. Ai, xxxx-x.. Nossa, o cara me matou bem na... Só, só subir tudo. Ali mesmo? Nossa, mataram minha camerinha. Dá um agonia isso aqui, né? Pô, nem deu tempo. Bora, 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 bora. O que mais tá de escudo aí? Tá só o nazista ali? É, eu não tô de escudo não Vocês vão subir por aí? Eu tô numa das janelas aqui, vamos em cada janelinha aqui Eu vou pela escada aqui, ó Ó, já tô ouvindo um Vamos lá Deixa eu ver se eu vou pro outro lado, pode ir indo aí Pode explodir? Pode ir 3, 2, 1, foi Ó Tá parecendo o jogo de gente? Ai, carai Ué Tá limpo aqui Achei a bomba B aqui Pô Meu lado aqui tá limpo Quem que dá pra defuser? Ó, o nazi tá indo com tudo aí, mano Que isso, cara Fiz a entrada já Vai nazi, vamo lá Pô, o cara saiu do limite dele pra me matar ali, safado, cara Ah, ele pode fazer isso Cadê defuser, mano? Ele tá aqui Ele tá aí Ele tá defusando ou não? Não, ele não sabe o que tem que fazer Eu acho Defuse, defuse, man Aí foi, foi Tá defusando Defuse, defuse É Eu vou usar o carrinho pra Pra tentar explotar os caras Pô Pera aí, pera aí, gente Eu vou usar o carrinho Mano, eu tô aqui fora ainda Nossa, achei um cara aqui Ih Caraca, esse defuser é malucão, mano Olha lá Enemy outside Ai Cadê o cara, velho? É, o cara saiu lá fora pra me matar Atira aí Atira aí Tô enxergando nada Esse aí da frente, Pati Boa Aí, aí Isso Boa Morri, não deu, gente Eu não sabia que era inimigo Mas pelo menos levou dois, tá bom Cadê os caras, velho? Eles estão lá na área do defuse, lá Ixi Ah, perdemos já? Caraca, não deu nem tempo de fazer nada, velho Nossa, a gente precisa ganhar essa agora, hein Senão vai ser feio Ah, entendi Eles quebraram o defuse Ah, tá Pô, pior que os caras começaram a entrar e eu não tava entendendo que era inimigo, que era amigo Aham Pô, mas você matou dois, matou bem, cara Alguém falou, não sei, eu nem entendi, acho que foi o Loki que falou, não foi? Atira, mano Não, eu que falei Não, foi ele, foi o Marcelo Foi o Marcelo Lá embaixo, é isso? O Marcelo só falou, atira, aí eu comecei a atirar Foi, tinha um dois na tua frente, cara É, mas sabe o que eles estavam fazendo? Tinha um cara que tava saindo pra fora da varana, atirando e voltando pra dentro Isso É Ele me matou assim Nossa, os caras inverteram o jogo, né? Eles prenderam a gente lá dentro e cercaram Não, mas devia ter um bagulho que se você saísse da caça você morria, tá ligado? É, isso que eu também Ah, mas tem isso, só que são alguns segundos Ah, mas o cara foi muito rápido ali, mano Ele conseguiu ganhar do jogo, cara Aqui, ó, tem que reforçar essas paredes aqui, ó Aí, Patife, vou de shotgun também, hein? Ó, eu coloquei os armor aqui, ó Boa Ô Nazi Guys, sai daí, mano Ó, tem carrinho ali, ó Onde? É da hora quando você tá protegendo os dronezinhos aí você atira no seu amigo sem querer Opa, carrinho É Aí, tá aí, ó Carrinho aqui, ó Aí, destruí Já era Então, alguém tem que cuidar de uma escada que tem, que ninguém entra, dá pra camperar aqui Ah, é aqui, ó Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui Aqui, boa, Panetone Você vai ter que ficar só de olho, ó Eles podem vir pelo teto, mas eles normalmente vêm pra essa escada aqui, mano É Eu vou ficar nessa aqui, do... Eu vou ficar aqui com o Panetone, porque se vier pela porta eu cubro o outro lado dele, assim Vou ficar só aqui, ó, que eles não me enxergam É, boa Dá um lean, velho Um lugar legal pra você ficar é, tipo, aqui no cantinho, assim, ó Com o lean pra direita, aqui, ó Ah, tá, 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 tá Que eles não te rendam, você vê eles Bom, tô dentro do B aqui Tô botando... Hum, vão explodir aqui, ó Aonde? Vão explodir aqui BAM! Mas sem a parede Não tem? Não tava, não tava reforçada essa Eles vazaram aí Eita porra, tão jogando aquele bagulho da das granadas Puta Cuidado aí, cuidado aí Nossa, funciona mesmo esse bagulho da granada, hein? Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui Chegou? Chegou Aqui tá, flash Nossa senhora Morre, safado Ah, eu matei um e morri, velho Tá, fica aí, fica aí, Peretone, só tampa o sangramento Aí tá aí, o cara tá aí, tá aí, tá aí Matei, matei, matei Boa, garoto Estraguei o velório aqui de outro Tá bem, velho Fiquei um tiro de doze na cara ali Boa, eu matei um e você matou outro, velho Que lindo O cara tá na escada O cara tá na escada O cara tá na escada Calma aí, calma aí, calma aí Não vai salvar o NASA Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí que o cara tá na escada Salva ou não salva o nazista? Salva não, nazista não salva não, deixa eu morrer Falta só mais um, hein Eu fui pra Scucuia O cara tá com um pouco de life, cara Ele tá, ele... Ele tá na escada, ele tá na escada ainda Tá? Na escada? Tá Vai roxar ou não? Ou espera ele? Espera, ele vai ter que entrar Ah, ele tá aqui, ó Ó, consegui, consegui Boa, garotos Vamos virar esse jogo, hein Uh, agora é a hora, hein Vamos virar esse jogo Nossa, o Panetone tá conseguindo ser pior que eu em ponto, cara Eu não sei como Eu não sei como Obrigado, obrigado, Lucky Salaman Ah, eu vou apelar Eu vou reforçar no bice do amigo Vou pegar escudo pra apelar Boa Apelar mesmo Apelão Apelão É Cara, eu não consegui jogar com esse escudo direito ainda, tá ligado Eu não gostei que o personagem ficou muito lento com esse negócio, mano É, mas ele é bem apelão, cara Tipo, você tem que mirar muito bem, cara É Coisa que eu não... Com essa aqui eu não sei como Eu sou muito bom assim Eu vou de escudo agora, hein Boa, boa Eu gostei da OG dessa, dessa, dessa minazinha também Da Iki Muito foda É, legal, essa menina é bem legal Acho ela bem bacana A habilidade dela eu acho meio pra carinha, mas ela... É, a habilidade não é muito boa mesmo Devagar? O cara é brasileiro? O que? É É É, brasileiro É? Poxa Brincadeira não É, o jogo tá pegando o servidor aqui, né No South America É Tá no segundo andar, hein Gol da Alemanha Vamos lá Corão limpo Segundo andar É só ver o... Nas paredes tem pintado lá o número do andar, né Interno Nossa Ixi, o cara mijou Hum, os caras tão guardando a escada ali, pelo jeito Não É, eu tô tentando dar um olé no cara da escada Consegui Olgibre, olgibre 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 Olgibre, olgibre Olé Olé Ah, droga, eu não consegui Ah, que pena No tempo Tira o escudo, parentório, pra correr mais rápido É, eu tirei Ah tá Ah não, é o nazista que tá aqui, né É Nazista brasileiro Nazista brasileiro É A gente não conseguiu marcar a bomba no final da escada Eu fui espotado, cadê a câmera? Pode crer Tá aqui, não tá? Ah, eu vou explodir essas postas aqui Eu vou pelo teto É, pelo teto também dá, cara Ai, eu morri Olou, olou Ah, de novo aquele trouxa lá que sai pra fora Mentira que o cara fez isso É, cara Achar a bomba Achar a bomba Olá, mano Mola da ver fazer isso aí, cara Ver se eu entro pelo outro lado aqui Ah, eu tô indo Desde lá de baixo Eu simplesmente não joguei nessa partida Começa o round ou morro Começa o round ou morro Nossa, eu tô ouvindo um tiro Não faço ideia do que tá acontecendo Ai, eu vi um cara ali Nossa, o cara Atirou bastante em mim Putz Os cara tão guardando bem a janela, meu Tá difícil invadir Tem alguém no terceiro andar? Eu tô no segundo Eu tô no segundo Eu tô no segundo Eu tô no segundo Tá Eu vou abrir o escudo aqui Bora Ó, tem Tem aqueles negocinhos ali, ó Olha, o cara da direita, hein Cadê? Nossa, eu não veio até agora Ó, destruí as coisas aqui Ele tá atrás dessa parede aí Então cuidado Eles tão no terceiro? Ali, ó, o cara ali, ó Ai, Peretone, perdão Ai, atrás de mim Fui eu, fui eu, fui eu Atrás de você, fui eu Caraca, velho Embaixo, embaixo, aqui na escada, hein Cuidado, cuidado que o cara Ele vai dar a volta aqui, ó Ai, ai, ai Ei, daram o verde aí, cuidado Atrás de vocês, hein Tem um smoke É, o smoke Ih, caraca O smoke Cercado, tamo cercado, Peretone Cuidado aí Fudeu Ah, morri Atrás, atrás, atrás Bele, bele Tô de boa, tô de boa Porcaria Caraca, velho Tem pouca bala essa... Essa arma Tem pouca bala Ai, caraca Nossa, tava tentando voltar Os caras mandaram o meio, né Se eles pegaram a gente numa armadilha ali Que eu vou te falar É, é Não, eles fizeram sanduíche de panetone Ó, tinha... De cada lado, velho Sanduíche de panetone E viu, a bomba tava no terceiro Ficaram três lá em cima E dois no andar de baixo Entendeu? E aí, cercou Tchau Tchau